Pois é que desse boteco não vou sair É só bota pra doer, reina e raiz E fosse tanta pirraça, eu levei o troco Tudo que eu fiz pra ela, ela fez como outro Fico só correndo atrás, ai que desaforo Não quer mais saber de mim, nem quer ver melhor Acho que outra pessoa substitui em mim Um lugar que era meu, alguém assume É paixão que me machuca, dor que me arrasa O barzinho da esquina virou minha casa Pois é que desse boteco não vou sair É só bota pra doer, reina e raiz É só bota apaixonada que eu quero ouvir É só se eu cair no chão, me deixar dormir Acho que outra pessoa substitui em mim Acho que outra pessoa substitui em mim É paixão que me machuca, dor que me arrasa O barzinho da esquina O barzinho da esquina virou minha casa É só se eu cair no chão, me deixar dormir Pois é que desse boteco não vou sair Pois é que desse boteco não vou sair É só se eu cair no chão, me deixar dormir É só se eu cair no chão, me deixar dormir